Alguma vez você já se perguntou quanto tempo leva pra cavar uma copa? Não sabe mais se perguntar. Leva uma eternidade. Mas seja lá o tempo que você pensou, leva o dobro deles. E assim começa Um Mar de Segredos, né? Que é um livro aí de uma das atrizes do Dalton Neiby, que é a Katherine Steadman. Basicamente a gente tá falando de um thriller que já começa desse jeito aí, super, né, tenso. Porque a protagonista, ela tá enterrando alguém e ela já fala, né, olha, você, só pra te avisar aí, você já tentou cavar uma cova, né? Sabe quanto tempo demora? Demora muito tempo. E inclusive ela começa a descrever isso, né, de uma maneira bem peculiar, assim. E inclusive ela já conta pra gente logo no começo que ela tá enterrando o marido dela. E aí você fica, temos aí uma questão, como que esse homem aí veio me aparecer morto, né? E aí o primeiro é sábado, dia 1º de outubro, e o capítulo chama justamente A Cova, né? Então, é muito legal, né? Porque você vai... Eu fiquei até um pouco assustada que eu fiquei pensando, como que você sabe que é tão difícil assim, minha filha? Porque é tão detalhado. Aliás, isso é uma coisa que tem muito desse livro. São detalhes. Eu já vou contar a história pra vocês. Mas o plot, né, do livro é justamente que a gente tem esse casal que é perfeito. Eles se amam demais, eles estão prestes a se casar, né? A gente tem a Naomi que é documentarista. E ela tá fazendo um documentário sobre pessoas que estão presas, né? E colhendo depoimento. Então você fica acompanhando durante muito tempo esses depoimentos que ela pega, que são pontos super interessantes da obra. E o marido dela, que é o Mark, que é um cara que é especialista em mercado financeiro, em bolsa de valores e tal. Acabaram de se mudar pra uma casa, inclusive. Tão lá felizinhos e contentes. Tão prestes a se casar e passar a lua de mel em Bora Bora. Acontece que o Mark perde o emprego. E isso pra ele, você já começa a ver que, cara, isso não pega bem, assim. Ele não fica felizinho. Com a remota possibilidade deles perderem todas as coisas que eles têm, né? Que é uma alta escala, assim, né? Os padrões que eles tinham. E aí você fica curioso, porque assim, os personagens desse thriller, eles são super 3D. Todo personagem que aparece, ele tem uma importância. E às vezes a importância não é nem pra história em si, mas é só pra te dar mais detalhes, né? E isso fez muita gente, inclusive, não curtir muito, porque os detalhes do crime, as coisas, só vão acontecendo depois da página 100. Eu, particularmente, curti mais ainda, porque eu me senti muito mais apegada aos personagens. Porque, pois bem, você vai vendo esses altos e baixos do Mark aí, depois que ele perdeu o emprego, e aí eles vão pra Bora Bora, inclusive, né? E aí eles estão, tipo, eles foram mergulhar e tudo mais, porque ele também mergulhava como hobby. E, de repente, eles escutam, né? Eles veem um monte de papel no mar, ele para o barco que eles estavam e encontram uma bolsa com um cadeado. E aí, assim, né? Isso já é uma coisa que parece ser bem comum, só que lembrem-se que, além de você estar muito conectado com os personagens, porque você está vendo o que está acontecendo, você já sabe que ele vai morrer. Entendeu? Então, assim, aí esse é o plot, que esse é um mar de segredos, é justamente assim, se você pudesse tomar uma decisão que ia mudar a sua vida pra sempre, assim. Aí fica bem claro, nessa hora que eles encontram a bolsa, que temos um problema nessa bolsa aí, né? Primeiro que quem quisesse, quem tivesse a posse dessa bolsa inicialmente, não ia, não queria que ninguém abrisse, porque tem um puta de um cadeado. E aí um monte de mistérios começam a rondar e nessa hora, mistério atrás de mistério, porque o documentário que ela está fazendo, por exemplo, ela está fazendo com um cara, um dos prisioneiros, né? É um cara muito, muito famoso pelos crimes que cometeu e tal, é um cara bem barra pesada e que já sabe o endereço dela, sabe onde ela mora, sabe com quem ela mora, que ela vai se casar, e sem nunca ter certo da prisão, assim. Então, está bem na cara que ele pode ter alguma coisa envolvida nisso. Mas como ele vai ter algo envolvido nisso se ele está preso e por que ele ia mandar essa bolsa, sabe? E aí é louco, porque eles voltam para o hotel e entregam a bolsa na recepção e falam, viu, está aqui a bolsa, a gente encontrou no mar, se alguém vier recuperar, né, está aí. Acontece, bicho, que a bolsa volta para sempre com eles, assim, sabe? E ela abre a bolsa e a partir daí eu não vou contar mais o que acontece, porque ela está muito bêbada, na verdade, ela não aguenta mais esse mistério da bolsa. E aí, ao mesmo tempo, também tem a própria mudança do Mark, que ele está muito nervoso com tudo que está acontecendo. Enfim, o resto eu não vou contar, porque vai ser um grande spoiler, eu resolvi fazer, inclusive essa resenha aqui meio de volta às origens, sabe? Que é aquela coisa bem vlog, mas eu achei super interessante, eu que não sou super leitora de thriller, eu achei muito legal e inclusive vou dar esse livro para o Guto, porque o Guto é muito fã de thriller, né, muito fã de livros com essa temática e eu acho que ele vai gostar. Leiam, e inclusive recebeu um selo, né, entre as, as pessoas estão sendo cínica, mas está sendo interessante, que é a Rizzo Winterspoon, para quem assistiu Legamente Loira, ou agora o Big Little Lies, ela também faz, Johnny June, né, uma atriz bem famosa, americana, e ela tem um clube literário, né, um clube de leitura. E normalmente, todos os livros que ela escolhe para o clube de leitura dela, viram um best-seller, assim, é muito, muito engraçado, porque agora é, tipo, é o novo slogan de, sabe, primeiro lugar no New York Times, é, tipo, a Rizzo Winterspoon escolhendo. E ela gostou tanto desse livro que ela já comprou, inclusive, os direitos para ela fazer a direção. Ela também costuma fazer muito isso e ela vai, então, em breve, teremos um filme dessa história. É, quero muito saber como que isso vai ser feito. Lembrando que O Mar de Segredos, gente, é publicado aqui pela Editora Record, né, e lembrando que tudo é contado em primeira pessoa pela protagonista, então a gente não tem a visão do resto. A gente só sabe que ela começa o livro ensinando a gente a como cavar uma cova. Se vou usar, não sei, fica aí a dúvida para vocês. É, vocês viram até que eu comecei gravando esse vídeo no cemitério, né? O que eu estava fazendo lá eu não posso falar. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou deixar os links aqui embaixo do livro, porque lembrem-se, se vocês comprarem no link aqui do canal, vocês nos ajudam a continuar aí fazendo videozinhos, tá bom? Beijo, tchau. Falam se vocês gostam desse formato aqui, tá? Estou tremendo muito porque resolvi mudar. Tchau! O primeiro cemitério público de São Paulo, o Cemitério da Consolação, foi fundado em 1858 e conta com obras de arte e sepulturas de diversas personalidades históricas. Mas não é só de morte que vive o cemitério. Foi aqui, na Rua 17, no Terreno 17, que o escritor Oswald de Andrade e a poetisa, escritora e jornalista Patrícia Galvão, a Pagu, se casaram no dia 5 de janeiro de 1930.